Olá, meu nome é Janaína, sou servidora pública aqui no Rio de Janeiro. Sempre gostei muito de artes, sempre tive vontade de aprender. Eu já pinto com lápis de cor, já tenho tempo, mas a aquarela pra mim sempre foi um mito, porque eu acho lindo, amo a delicadeza da aquarela, mas ao mesmo tempo eu sempre achei muito difícil, sempre tive medo de usar e eu tinha entre os meus planos para o futuro um dia fazer um curso de aquarela, aprender a usar aquarela, mas esse ano apareceu o curso da Silvia no meu Instagram, apareceu lá pra mim a oportunidade de baixar o e-book de materiais e de fazer a Semana da Arte, aquelas três aulas gratuitas que eu me inscrevi e assisti às aulas, fiz as atividades e gostei muito da didática do curso, gostei muito da ideia do curso e pensei, bom, por que não aproveitar essa oportunidade? Resolvi me inscrever no curso, ainda estou no começo, já fiz algumas coisas, tipo exercício aqui da tabela de mistura de cores, tabelas do próprio material, exercícios de pinceladas, enfim, eu já tinha essa aquarela daqui, mas eu fui, comprei mais aquarela, comprei mais alguns materiais e ainda estou no começo, esses dias me empolguei aqui, fiz isso daqui, mas eu estou gostando muito realmente da didática do curso e estou entusiasmada, espero até o final do ano eu já estar fazendo flores lindas para poder fazer um quadrinho para colocar aqui na minha parede, para presentear as pessoas que eu gosto, enfim, eu estou muito satisfeita e estou realmente entusiasmada com o curso e não me arrependi de ter resolvido aproveitar a oportunidade de já começar agora esse curso.